Interagir, integrar, aprender. Hoje o programa.org mostra o projeto TOC Humanizando Vidas, que tem como propósito melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiências. O programa.org está começando. A fundadora da TOC se dedica há mais de 30 anos no atendimento de pessoas com deficiência intelectual, deficiência física. É com ela que a gente vai começar o ponto.org de hoje. Já está aqui conectada com a gente. Seja bem-vinda, Sueli Araripi. Um prazer tê-la conosco. Obrigada, Maria Paula. Prazer meu. Muito agradecida pela oportunidade de estar com vocês novamente. Vamos falar sobre o projeto aí, sobre a TOC. Surgiu justamente da sua convivência, de toda a sua história, atendendo essas pessoas, com foco no esporte, com os benefícios que isso traz. Fala um pouquinho lá do começo. Ih, lá do começo é longe, hein? Mas vamos lá, no começo, lá em 80 e pouco, onde não, inclusive deficiência intelectual, então, era mito do mito, né? Era bem isso. Eu me formei em 86, 87. Mas eu sempre direcionei o meu trabalho. O esporte, ele abre muitas portas, né, Maria Paula? Muitas portas, né? Pra esse lado todo do preconceito, tudo. Então, ele sempre foi direcionado pra esse lado, né? E o meu lado, ele... Eu falo que deficiência, que vamos trocar um pouco até uma eficiência, né? Que às vezes é mais do que a gente, mas ela não vem sozinha, né? Não é a deficiência física ou a intelectual. Às vezes ela vem tudo junto, entendeu? Então, nesse monte todo junto, né? Que vem, a gente, independente dessas situações de deficiência, existe o ser humano, né? Existe a pessoa que tem uma família, que tem uma história. E aí, a minha diferença, o toque, que é a mão, é a minha mão até. Porque eu não me... Eu não me contentava em a pessoa ficar fazendo uma coisa a vida inteira, sabe? Ah, então vai nadar, principalmente os não verbais, né? Os que não vão ter oportunidade de casar, conquistar coisas na vida que a gente consegue, né? Então, eu ia atrás, assim, Maria Paula, de minutinhos, olha, segundos de felicidade pra eles. Proporcionar. E segundo de luz pra família, entendeu? Aonde que ela pode falar, puxa vida, nos casos mais graves que você possa imaginar. Aonde que ele pode estar no contexto social, né? Esses segundos, esses segundos de luz, esses segundos de esperança, pra um familiar, é muita coisa, né? A gente imagina, assim. É! E eu acho legal, assim, Maria Paula, pro familiar e pra gente, sabe? Eu aprendi muito a minha vida inteira com isso, né? Antes da pandemia, que palestrava tudo, eu falava assim, olha, é assim, pensa que são segundos. Porque eu viajei com eles, então era um sorriso que é difícil tirar deles, viu? Tem que estar muito bom, a coisa tem que estar legal. Tirar esse sorriso, era assim, não tem preço, sabe? Não tem. E a gente, às vezes, briga com tudo, né? Ai, fica naqueles mimimi que não quer não. E eles, por um segundo, vale muito a pena. Quanta lição de vida, né? Tem essa tua vivência, essa troca, porque sempre é uma troca. E quanto exemplo bacana que você tem pra contar pra gente. Eu queria chamar uma reportagem do caso do Mário Wilson. Mário Wilson foi seu primeiro aluno em Florianópolis, né? Ah, meu! Ai, que legal que vocês vão colocar meu primeiro aluno em Florianópolis! Maru! Então, a gente vai acompanhar um pouquinho da história dele, depois a gente volta pra conversar. Olhem só! Mário Wilson é portador de uma síndrome rara, um distúrbio genético-neurológico que atrasa o desenvolvimento intelectual e dificulta a comunicação e a locomoção. Quando iniciou o trabalho na TOC, Mário tinha muita dificuldade para caminhar, mas com a prática do esporte, as capacidades física e motora melhoraram muito. Com a ajuda de um guia, ele participa de um grupo de corrida atualmente. A educação física foi fundamental para que, além do desenvolvimento físico, ele passasse a conviver com outras pessoas e se sentisse incluído. É um caso bastante emblemático, né, Sueli, de evolução? Compartilha com a gente. É emblemático em todos os sentidos, tá? Um querido, é o meu primeiro aluno, eu estava fazendo uma transição de São Paulo, queria estar vindo pra cá, pra Florianópolis, e eu conheci a mãe e o pai, a Maria Elizabeth, né, Maria Elizabeth, a Beth, e o Mário Coutinho, que é médico. E ela falou pra mim, ai, eu não sei, meu filho é síndrome de ândioma, tá? A deficiência, o nome é síndrome de ândioma, e ele não tinha verbalização, mas olha que legal, a síndrome de ândioma, ela tem uma dificuldade muito na caminhada. Eu tive alunos com síndrome de ândioma em São Paulo, que não faziam marcha. E aí eu falei, quando eu conheci ele, eu conheci ele com uns 18, agora ele já está com 30 e pouco. Eu virei e falei assim, nossa, mas ele caminha, caminha. O pai pegava o Mário e levava nas dunas da Joaquina. Tá. Né, então o empoderamento da família. Aí eu falei, opa, espera aí, né, não dá pra jogar tudo isso fora, não, nós temos que empoderar mais. E aí eu falei pra Beth, eu falei, olha, eu acho que ele tem energia pra correr, tem que caminhar, né, porque ele muito, muitas, com autismo e sem a verbalização. E começamos a fazer, coloquei ele na UDESC, ali em Coqueiros. Tinha que ser primeiro em ambiente fechado, porque era bem complexo. Conclusão, tá, momentos impagáveis, conquistas. A irmã corre, a irmã é triatleta, tudo. Ela foi assistir ele um dia lá e correu com ele do lado. Na UDESC ainda, ainda na UDESC. E aí a transitória dele foi o nosso desafio, colocar ele na beira-mar. Eu coloquei ele num grupo de corrida. Primeiro foi a tribo do esporte, que foi ótimo. E caminhando sempre, lógico, junto, né, ele com parceria. E dali ele não parou mais. Ele tem um monte de medalha, um monte. A TOC lida com pessoas com síndromes complexas. E acredito que esse atendimento seja muito personalizado, né, Sueli? Muito, muito personalizado. E ele não dá pra você... Eu falo que a deficiência, o autismo, existem coisas, sabe, Maria Paula? Que assim, parece que todo mundo é igual, né? Que é carimbo. Ah, não, então tem. Não, as pessoas podem ter as mesmas características em algumas situações, como nós. Mas ele tem que ser personalizado. Eu tenho que olhar pro foco, entendeu? Por isso que é a TOC. Sueli, vamos falar da questão da TOC também. Quando você começou o seu trabalho na década de 80, fazendo um comparativo com hoje, como é que você avalia a questão da inclusão dessas pessoas? Eu sei que ainda tem muito a ser percorrido, mas o que que já melhorou e o que que, na sua opinião, ainda falta? Falta, falta muito, muito ainda informação correta. Eu vou te dar um exemplo básico. Quando eu dou palestra, eu falo assim, ó, você, quem quer ter um filho deficiente? Com deficiência? Ninguém. E aí, a informação começa, às vezes, até quando recebe a notícia, Maria Paula. Eu conheço um pai e mãe que receberam notícias de médicos, tudo que é assim, é como se pegasse uma bomba, pusesse no teu colo, faz o tic-tac e agora você desliga, tá bom? Tudo bem? Ó, é isso, desliga. E, então, essa informação, o que eles têm que fazer, por onde, entendeu? Esse apoio, ele é muito importante para a família, ok? Quando vai crescendo, aí a gente entra onde você falou. O que que falta hoje? Adolescência para frente não tem espaço. Não tem. E isso é um trabalho que a TOC faz, entendeu? É pegar o adolescente. O adolescente para frente, ele chega na escola, às vezes, nenhuma criança ou mesmo os amigos, os adolescentes, né, porque vamos seguir a idade cronológica, sabem da deficiência dele. Nem foram preparados para receber o amigo, né? Nem, ninguém foi preparado, ninguém, tem trabalhos bons? Tem sim, nossa, muitos, mas falta ainda. Então, a gente, assim, o que falta hoje, a área educacional. Momento pandemia, momento de reinvenção, eu sei que a TOC passou por esse processo. A reinvenção da TOC veio através de um aluno que é do Vitor Pinto, da mãe, que é um adolescente, não tinha alfabetização, aliás, perdão, ele tinha alfabetização, mas não lia. E aí, a gente começou a fazer um atendimento online, que eu achava que seria impossível. E está dando muito certo. Sueli, quero agradecer muito sua participação. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço muito. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar pelo site, é toquiumanizandovidas.com.br, ou até pelo meu Instagram, arroba sueliararipi com Y. Muito obrigada. E é justamente com a mãe do Vitor que a gente vai conversar agora, é a Carla Pinto da Luz, já está aqui conectada com a gente. Seja bem-vinda ao .org, Carla, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite de vocês. É um prazer estar conversando com vocês. Como é que você conheceu a Sueli? Como é que você conheceu a TOC? Então, a Sueli eu conheci através da escola que meu filho estudava uns anos atrás. Ela fazia um trabalho lá. Conheci ela através da escola e logo depois encontrei com ela e com uma ex-professora do Vitor na rua. A gente conversou um pouco sobre as questões do autismo e o trabalho que eu estava até desenvolvendo na época. E ano passado, questão da pandemia, eu lembrei da conversa que tinha tido com elas, né? E fui procurar a Sueli para ver se ela atenderia o Vitor, porque o Vitor estava tendo aula online e a gente estava achando que ele não estava conseguindo acompanhar, né? Então, a gente procurou a Sueli para ver se ela poderia prestar um auxílio. E aí, desde então, faz oito meses, a Sueli vem acompanhando o Vitor na sua jornada acadêmica e tenho visto muitos, muitos ganhos. Não só na escola, como na vida em geral, na família, na vida com os colegas da escola, né? Ganhos em que sentido? No sentido que ele está conseguindo fazer as coisas, que ele está evoluindo? Isso. Porque, assim, antes... O Vitor tem 13 anos hoje, está no sétimo ano, mas ele tem muitas dificuldades de comunicação e leitura, né? E de escrita. Sueli, junto comigo, né? E a Sueli sempre fazendo um trabalho muito direto com a família, a gente começou a traduzir a forma que ele aprendia, que ele aprende, né? Então, esse é um dos ganhos, né? E também o outro ganho que a Sueli... A gente conseguiu... Algo que eu não estava dando conta, né? Por questão de ser mãe, né? E de não saber lidar direito com isso, é de comunicar o autismo para ele, né? De dizer a condição dele, comunicar a sua condição para ele saber quem ele é, né? Que ele é diferente, né? Em algum... Todo mundo é diferente, né? Mas ele aprende diferente ou ele tem esse olhar diferente para o mundo que, às vezes, não é igual o nosso, né? E eu percebi que, quando ela falou do Vitor, os olhos brilharam, muito empolgada, porque ela disse, inclusive, que o Vitor reinventou ela durante a pandemia. Que processo lindo de troca, né, Carla? É muito legal, assim, porque eu vejo que é um desafio, né? Tanto para ela, como profissional, como para a gente aqui, né? Porque cada ganho dele durante a semana, né? Os encontros que eles fazem semanal, cada vez que ele acaba, ele volta muito feliz, sabe? Então, assim, sabendo da sua condição, cada vez mais entendendo o que está acontecendo com ele, né? E conseguindo olhar, por exemplo, ele vai para a escola hoje, ele olha um amigo que se comporta diferente dele, mas está tudo bem, ele não fica chateado por isso, sabe? Ele já sabe por que que ele, talvez, se comporte um pouco diferente do amigo. Carla, quero agradecer muito por compartilhar, por você compartilhar a sua história aqui com a gente. Obrigada pelo depoimento, parabéns aí por todo esse envolvimento, muito obrigada. Obrigado também, um grande abraço. Obrigada a você pela audiência, o programa.org vai ficando por aqui. A gente espera que você tenha gostado e na próxima segunda-feira estaremos de volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho